Meio de semana, aí eu resolvi gravar um vídeo. O assunto hoje é calvície, uma planta medicinal que ela é conhecida para fígado, rins, que é o documento dela no laboratório. E é tônico, e é muito perigoso, é que ela é abortiva, chama buta. Essa planta a chama buta. Só que é o seguinte, eu descobri no documento de 28 anos que eu trabalho com plantas medicinais, que se rachar a buta e colocar dentro do shampoo, ela cura calvície, pessoa que está perdendo o cabelo todo, e já caiu tudo, colocando, o cabelo volta a nascer de novo, volta, a cabelo encher de cabeça. Uma pessoa falou comigo assim, só que tem um segredo, o nosso corpo é tipo um planeta, é uma terra. O cabelo não pode ficar tampado 8, 9 horas, se o capacete, esse negócio de morro, tem gente que vicia ficar com o capacete na cabeça. Se o nosso cabelo não respirar, ele cai. Eu colocar ela no shampoo, ela restora o cabelo da pessoa. Só que tem o seguinte, o que faz cair cabelo é boné. Fica 48 horas com boné, entendeu? Coisas na cabeça, né? Usando duas, usando 4, 5 horas, não tem problema, mas ficar viciado em coisa que tampa o cabelo, o cabelo cai. Puta, pegar ela, colocar dentro do shampoo, né? E lavar a cabeça com o shampoo, ela ajuda na queda, ela não deixa cair o cabelo. Mais um assunto agora, é pedir vocês, né? Eu vou passar com uma carteirinha do YouTube, de porta em porta, mostrando o chá. E pedir vocês para se inscrever no canal, né? Eu estou representando em Patinga, Fabriciano Vadoaz. Na verdade, estou representando o Brasil todo, porque amo o Rio de Janeiro, né? Amo o Rio de Janeiro. Um salvo o pessoal de Cabana Patomas, um salvo o pessoal do Belo Horizonte, né? Morei muito na rua Diamantina, lá na cabana do Pai Tomás, né? E na época, na época eu tinha muitos amigos do Pai Tomás, né? Tinha até uma amiga, nome de Adriana, né? Tinha uma outra amiga, muita amiga, né? Que nós namoramos há bastante tempo, lá na Pai Tomás, chama Keila, né? Um abraço a Keila, Adriana e todos os amigos. Da Pai Tomás e todos os amigos, Nova Sintra, né? Foi na década de, o ano de... 99, né? A dois mil e pouco. Então, um abraço a vocês a todos de lá. E é importante vocês se inscreverem no canal do Jorge Almeida, né? Se inscreverem no canal do YouTube, o que acontece? Se inscreverem no canal do YouTube, dando selinho, dando joia, é importante aumentar o canal, né? O povo conhecer, divulgar o mundo todo. Então, é importante, né? Vocês, dá like no canal, se inscreverem no canal, porque aí todos os vídeos que eu fazer, né? Domingo, é porque eu ainda tô assim, meio quebrado, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, né? Então, eu vou apresentar o Carapiá. Carapiá é uma planta que tá em extinção, né? Tá em extinção já. E eu vou mostrar a vocês. Então, se inscreva no canal, né? E o caso, os fatos que eu relato de plantas são verdadeiros, que são 28 anos que eu trabalho com plantas, né? Vou apresentar mil plantas medicinais no YouTube, né? Sendo que a Natura enricou só com a casca sagrada, né? E eu vou apresentar mil colidatos de plantas medicinais. Mas pra mim, apresentar esses mil colidatos de plantas medicinais, preciso do apoio dos inscritos, né? Por vídeo, valorizar mais. Eu tenho cliente na China, no mundo todo, que tem 28 anos que eu trabalho com plantas medicinais, e as pessoas tomam remédio, tomam plantas medicinais mesmo. E eu resolvi, né? É porque o povo tem muita vergonha de trabalhar na rua, tá, né? Eu já perdi várias, até namoradas, assim, de eu trabalhar, porque as pessoas têm vergonha de pessoas que dão a cara pra bater, que trabalham na rua. Eu sempre gostei de trabalhar com o povo, eu gosto de ver a cura, eu gosto de ver as pessoas curadas, né? E eu sempre acreditei que um dia eu ia apresentar as plantas medicinais no mundo todo, né? Então, o sonho meu de as pessoas estarem com um mato no fundo do quintal e aquele mato não ser um mato, ser uma planta que cura, né? Então, esse sonho é um sonho meu de curar as pessoas, né? Já perdi várias, né? Agora não vai acontecer isso que o Itu vai me levantar eu, né? Primeiramente, Deus, né? É...